Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje estamos dando uma olhada na versão mais recente do Nitrox versão 3.5. Esta distribuição Linux imutável e sem systemd acaba de lançar alguns novos recursos e atualizações interessantes. Se você gosta de sistemas baseados em Debian ou simplesmente adora experimentar diferentes versões do Linux, está é para você. Então, vamos dar uma olhada mais de perto no aspecto novo e aprimorado do Nitrox 3.5 e ver o que o destaca. Primeiro, vamos falar sobre a base do Nitrox 3.5, o kernel e o ambiente de desktop. Esta versão é alimentada pela série de kernel Linux 6.8 do framework Lycorix. Agora, se você está se perguntando o que isso significa, o kernel Lycorix é conhecido por ser otimizado para uso em desktop, o que significa que você obtém melhor desempenho e capacidade de resposta, especialmente se estiver executando muitos aplicativos simultaneamente. Quanto ao ambiente de desktop, o Nitrox 3.5 vem com o KDE Plasma 5.27, que é o favorito de muitos por causa de sua interface elegante e personalizável. Com esta atualização, você também obtém o pacote de software KDE Framework 5.115, que inclui diversas ferramentas e bibliotecas que tornam sua experiência de computação mais suave e eficiente. Agora vamos passar para o lado gráfico das coisas. O Nitrox 3.5 inclui a mais recente pilha gráfica de código aberto Mesa 24.1, o que é uma ótima notícia para jogadores e qualquer pessoa que use aplicativos gráficos invasivos porque o Mesa 24.1 traz melhorias significativas em desempenho e compatibilidade. Mas isso não é tudo. Esta versão também apresenta a versão beta da próxima série de drivers gráficos proprietários da NVIDIA. Se você estiver usando uma GPU NVIDIA, esta atualização de driver significa melhor desempenho, suporte para hardware mais recente e possivelmente até alguns novos recursos. Do lado da AMD, o Nitrox 3.5 inclui o AMD VLK 2024 Q2 atualizado, que aprimora o suporte ao Vulkan. Vulkan é uma API multiplataforma de baixa sobrecarga para gráficos de alto desempenho, portanto, esta atualização será benéfica tanto para jogadores quanto para desenvolvedores. Além disso, esta versão inclui o X-Vailan 24.1, que melhora a compatibilidade entre os aplicativos X e o protocolo do servidor de exibição Vailan. Isso significa que você pode esperar melhor desempenho e menos problemas ao executar aplicativos X mais antigos em uma sessão do Vailan. Um dos novos recursos mais interessantes do Nitrox 3.5 é a configuração atualizada do OpenRC. OpenRC é o gerenciador de serviços usado no Nitrox, e eles introduziram um novo nível de execução chamado Azim. Este novo nível de execução foi projetado para adiar a inicialização de serviços não essenciais, o que significa para você tempos de inicialização mais rápidos. Ao iniciar serviços não essenciais em paralelo com o nível de execução completo, seu sistema estará instalado e funcionando mais rapidamente. Falando em desempenho, o Nitrox 3.5 atualizou sua configuração ZSwap. ZSwap é um recurso que compacta dados swap antes de serem gravados no disco, o que pode melhorar significativamente o desempenho do sistema. A nova configuração usa ZStandard como algoritmo de compactação padrão e ZSoliLock como alocador de conjunto de memória padrão. Essas mudanças significam um uso mais eficiente da memória e melhor desempenho geral do sistema. Além disso, as configurações de CCTL foram atualizadas para melhor segurança e maior desempenho. Algumas das mudanças incluem a ativação do fortalecimento BPF-GIT, que melhora a segurança do sistema, tornando mais difícil para códigos maliciosos explorarem certas vulnerabilidades. Eles também reduziram a sobrecarga de compactação de memória, o que ajuda a gerenciar a memória do sistema com mais eficiência e a melhorar o desempenho em cenários de bloqueio contencioso, o que deve resultar em um sistema mais rápido e responsivo. O Nitrux 3.5 também vem com vários novos recursos e atualizações de software. Por exemplo, existe um novo script de pesquisa para iniciar o NTPsec. NTPsec é uma implementação mais segura do protocolo de horário de rede, que mantém o relógio do sistema preciso. Isto é crucial para vários aplicativos e serviços que dependem de cronometragem precisa. Para quem adora personalizar seu terminal, o Nitrux 3.5 traz de volta a configuração Power Level 10K para o Shell ZCH. Desta vez está usando o estilo enxuto em vez do puro. O Power Level 10K é conhecido por sua velocidade e flexibilidade, e o estilo enxuto proporciona uma aparência limpa e eficiente ao seu terminal. O tema do ícone Louvre também foi atualizado para incluir ícones para vários novos aplicativos. Agora você verá ícones para o aplicativo de controle principal, que é usado para controlar o aplicativo de configurações NVIDIA X11 e os itens da bandeja do sistema de configuração de tela do tema Plasma Nitrux. As pequenas atualizações tornam o ambiente de desktop mais coeso e visualmente atraente. Além disso, vários aplicativos Maui agora estão incluídos como AppImages. AppImages são uma ótima maneira de executar aplicativos sem precisar instalá-los. Eles agrupam todas as dependências necessárias, tornando muito fácil experimentar novos software sem afetar o sistema. Os jogadores e entusiastas de hardware ficarão felizes em saber que o Nitrux 3.5 fez algumas melhorias específicas nessas áreas. A versão inclui regras UDEL e parâmetros de kernel para desligar a suspensão automática de USB. Isto significa melhor compatibilidade e desempenho com vários dispositivos USB, incluindo periféricos de jogos. Eles também adicionaram XPad Neo à distribuição. XPad Neo é um driver Linux avançado para o controlador sem fio do Xbox One, oferecendo melhor suporte e funcionalidade. Junto com a expansão Neo, o Nitrux 3.5 agora inclui ZONE, um driver de kernel Linux para Xbox One e acessórios Xbox Series XS. Então aí está, uma visão abrangente do que há de novo no Nitrux 3.5. Desde atualizações de kernel e gráficos até melhorias de desempenho e novos recursos, esta versão traz muitas mudanças interessantes. Quer você seja um jogador, um desenvolvedor ou apenas alguém que deseja uma distribuição Linux estável e eficiente, o Nitrux 3.5 tem algo para você. Se você estiver interessado em experimentar, acesse a página deles e baixe a imagem ISO. Você pode executá-lo a partir de um driver flash USB ou instalá-lo em seu computador pessoal. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo. E aí E aí O que é isso?